E aí gente, como vocês estão nesse canal maravilhoso? A gente tá bem né, mas não tão bem porque o Blaise tá machucado E é assim que a gente inicia o vlog de hoje, entendeu? Com muita preocupação, parece que tá até pintado aqui ó Deixa eu avisar vocês o que aconteceu O Blaise e o Bussi pegaram no pau né E como sempre um deles sai machucado e quem saiu machucado foi o Blaise E o que que acontece, a gente já levou ele no veterinário Só que ele andou coçando e a gente precisa comprar um colar pra ele Porque a gente não comprou o colar Então a gente tá indo em busca do colar perfeito Justamente pra ele parar de coçar e começar a assar logo Porque já tava assarando né, ele foi e coçou Então temos que comprar esse colar E estamos indo lá comprar agora, entendeu? E vocês vão nos acompanhar E também vamos comprar o remédio dele né Que a gente tem que comprar esse remédio Isso, e a gente tem muitos rolês pra hoje Porque a minha mamãe está aqui E a gente vai sair, vai pra praia, entendeu? Você já deixa muito like aí Porque filho que é filho já deixou o like aqui no início, entendeu? Não precisa nem estar falando nada, entendeu? Já chegou, já meteu o like E já deixa um comentário aí também né, Muzão? É, deixa um comentário aí Porque se você não deixar comentário, entendeu? Ó, vai ficar logo pra você E aqui que a gente... Olha só Ai meu Deus Conta ou eu conto? Tu conta ou eu conto? Eu conto, tu conta ou conto? Não, eu acho que se você contar eu conto Não, então... Ah! Conta você primeiro então, depois eu conto Tá Mas deixa eu contar primeiro então Porque ela vai ficar se enrolando A mãe da Flávia tá aqui A gente vai dar um rolê com a mãe da Flávia Só que ela não sabe Mas a gente vai gravar o dia inteiro Sendo safada Perto da mãe da Flávia, né? Isso, só que assim gente Como a gente vai primeiro ali na agropecuária A gente não vai começar o Sendo Safada agora Porque a minha mãe não vai junto É, só quando a mãe da Flávia não tiver Isso, só na hora que minha mãe tiver junto Que a gente vai começar a ser safada, tá? Mas se você entrou aqui por causa desse título seu, sem vergonha Eu vou matar você Já deixa o like aí e espera, né? Isso, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Já estamos indo, galera, com o nosso filho Com essa bagunça aqui na rua Que é uma bagunça quando a gente sai pra passear com eles Ah, entendi, entendi Tem que ser uma A gente tem que levar uma A gente leva, vamos levar Vai, por favor Nossa, filho, coitado É o olhinho, ele brigou com o irmão dele Daí ficou assim, ó Daí ele tá coçando, só que precisa sarar, né? Enquanto ele não parar de coçar, não vai sarar Então a gente foi fazer daí um teste Quando chegar em casa, é que ele se transforma em casa Na rua, ele é criança e criança, sabe? Criança, não apronta nada na rua, né? Chega em casa Gente, nós fomos na farmácia Pra comprar o colírio e o que falta Só que o colírio tá 80 reais Então tá muito, 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 muito caro Tá fora do que a gente queria pagar E a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma andada E vamos procurar em outras farmácias aqui pela cidade, né? Pra gente ver se a gente acha mais barato Se não achar mais barato, a gente vai ter que pagar 80 conto mesmo Bolada, chateada, viu? Gente, já chegamos aqui, entendeu? Estamos indo aqui pela central Calçadão, eu nem entendo muito Porque eu moro aqui há 5 anos e eu não sei falar os nomes E minha mãe tá gatíssima, né? O mozão tá ali Tá ali porque a gente tá aqui Mas a gente tá com a preocupação do Buzz na casa Ela sozinha lá com aquele troço Ai, vamos, vamos A preferência é nossa A rua é nossa Gente, paramos aqui pra pedir uma espanhola Uma espanhola, você sabe o que é a espanhola? O que é a espanhola, mãe? É uma batida Não é... Mostra, obrigada Eu aqui Vê se ficou bom Nossa, que rápido De 0 a 10 Zero? Zero, mozão Ela falou zero Já era Até então, fazer de novo Dá uma de pente agora, obrigada Gente, vocês estão vendo aquela ilha bem, bem estante A minha mãe achou que era alguma coisa que tava andando Mal começou a beber, já tá assim loucona? Tá me tirando O que você achou que era? Eu achei que era um tito da vida Que coisa absurda Eu tô andando aqui com a minha mãe E a gente tá falando sobre o preço das coisas aqui Isso que parece um milkshake, né? É alcoói E eu tava falando assim pra ela Que a gente pagou 20 reais nisso, entendeu? E tem coisas maiores Tipo 30, 40 reais Que tem mais álcool, entendeu? Mas é muito caro, gente Quando você vem pra praia Traga sua caixinha com gelo Bora farofiar, né? Essa palavra que diz Traz a cervejinha Traz a cerveja Comprou no mercado, sai muito mais barato Não deixa pra comprar aqui não Muito caro, gente A gente só comprou porque a gente é sem vergonha Porque cerveja tinha em casa, né? É Cerveja tem em casa A gente só não comprou porque é sempre ruim mesmo E é isso Tamo dando rolê aqui na praia, entendeu? Gente, pensa numa noite linda, hein? Tá lindo, né? Nossa, o céu O sol O céu tá azul Tá azul escuro Azul escuro Mais lindo Não, é verdade Nossa, eu falei que eu acertei Dois dias, mas assim, valeu a pena Sem chuva, sem frio É, um friozinho tem que tá, né? Não, bem fresquinho É, bem fresquinho, mas tá bom Tá ótimo Vocês viram agora? A gente foi pro Rio de Janeiro Pegamos direto chuva Nunca vi, cara A gente nem foi pra praia, você acredita? É, nem conheceu a praia A gente só deu uma olhadinha Gente, espera focar, tá menina? Voltamos aqui pra avisar uma coisa muito importante Porque ontem acabou não dando tempo da gente gravar Quando a gente saiu E daí a bateria acabou e a gente nem percebeu que tava acabando Ai, dá uma raiva sempre acabar a bateria Mas a gente vai providenciar uma nova bateria Então vocês não precisam brigar com a gente, entendeu? E aquele plano de ontem ficou pra hoje Então a gente vai sair com a nossa mãe e com a minha mãe agora E daí a gente vai fazer os atos, né amor? Vou apressar a minha mãe porque senão a gente não sai mais de casa 100 mil com quem quiser eu aposto Que a Flavinha não aguenta, eu gosto É o quê? Ô Márcia, você acha que a Flávia aguenta ou não? Aguenta Depende de o quê, né mãe? Depende de você Eeeh E aí você acha ou não? Explica, ela tá pedindo pra você explicar Você acha que ela aguenta? Eu quero isso também É, a cara dela rir Ai, ficar a noite inteira no motel Eu não acredito no que eu ouvi Você acha que aguenta, Márcia? Eu não sei, não. Se for genética, o que você tem a me dizer? Se for por genética. Se for pela genética, aguenta. Gente, viemos tirar dinheiro aqui. Dá meu cartão aí, mulher. Vamos sacar dinheiro aqui nessa agência, gente. Dá dinheiro. Vai ajudar a tua mãe aqui do lado a comprar o dinheiro dela. A Julia já vai tirar uma fotinho com ela. Vai, mãe, grava aí um pouquinho. Ótimo. Eu tenho que apertar ou não? Não, já tá gravando. Deixa eu pôr meu óculos pra me descer. Vai, põe do lado aí pra me dar um pouquinho. Agora a fotinha, agora a gente vai preparar a gente, vai ser permitida. Vou, vai, vai, vai. Vou, vai, vai, vai. Vou, vai, vai, vai. Vou, vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Manda beijo aí, se quiser mandar beijo pra gente. Beijo, beijo pra quem? Pode mandar beijo pra crush, pro crush. Pro mãe, pro crush, pro pai. Não, beijo pro mãe, claro. Mãe, beijo pro mãe. Ai, morri. Então vamos, tchau. Vem aqui. Marcia, vem aqui. Vamos conversar, mãe. Vamos conversar. Marcia, o que você acha sobre o sex shop? Qual a sua experiência sobre onde vivem? O sex shop é bom. É bom, é bom. Vamos ver, gente. Já usei muito. Ah, é bom, né? Onde que tá falando? Agora tem um tempo. É mais ali pra frente. Tá descansando, então? Tem um tempo, não tô mais. Tá preparando pra próxima? É. Tá preparando pra próxima agora. Gente, nós temos uma paradinha que a gente tem que resolver uma coisa. E daqui a pouco a gente volta, tá, gente? Daí a gente prossegue com o nosso rolê. Gente, já resolvemos o que tinha pra resolver. Agora a gente tá indo resolver outras coisas. Novas. Ai, meu Deus. Hoje o dia tá bem corrido. Bem corrido, isso é muito bom, né, amor? Porque a gente faz bastante coisa, né? Passa o dia que a gente nem vê, gente. A minha mãe ainda tem que comprar passagem mais tarde. E aí, mamãe? Minha mãe vai ir pro norte do Paraná. Vocês acreditam, gente? Vai embora lá. É, tô... Anda, vagabundo. Olha a Júlia xingando aí. Não tá louco? O cara fica parado na minha frente dando sinal pra direita e não vai? Ô, filha da puta! Vai tomar no cu! Gente, paramos aqui pra tomar um sorvetinho. Vamos fazer uma dancinha nós três? Pera aí, gente. Nós vamos fazer uma dança pra vocês. Vem que daqui, daqui só vamos pra suruba, hein? Vai, Marcia. Vai, meu Deus. Dança, Marcia. Dança, Marcia. Dança, Marcia. Dança, Marcia. Dança, Marcia. Vem, Marcia, vamos dançar também? Gente, tamo indo ali tomar um sorvete, entendeu? Com a minha mamãe. É verdade. É, porque toda vida elas deixam eu com vontade nos vídeos, né? Daí hoje... É, não pode deixar ninguém com vontade. Eu cobrei. Hoje eu cobrei elas o sorvete. Sujou, vai limpar. Limpa. Dá uma lambidinha ali, bem sexy. Para. Né, Marcia? Acabou? É. Gente, viemos pra casa tomar um café, né? Porque já chega de ficar na rua. Agora a gente vai levar minha sogra pra Ruda Viária e vamos nos despedir dela. E o boi está ali paralisado com o negócio. Ai, neném, guia da oi. Né, viadinho? O viadinho veio aqui dar oi pra gente. O quê? O quê? Perereca igual peixe? Não, visita igual peixe. Eu achei que era perereca o que tá... Eu já ia dizer, é igual peixe, amor? Não. Pede igual. A gente também vai te ajudar. Vamos. Mas é tudo certo, tá? Vai correr. Ó, ele tá desnorteado, ó. Tá chorando que a mamãe foi embora. Né, amor? Chora não, mozão. A gente vai lá no norte ver ela, tá? Bom, prometo que esse ano a gente vai pra lá. Tá bom? Se você quiser, a gente já vai vendo passagem já, tá? Gente, chegamos em casa, né, mozão? E viemos finalizar esse vídeo maravilhoso. E triste, né? Porque minha mamãe foi embora. Deixa muito like aí embaixo. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E siga a gente lá no Instagram se você ainda não segue. Porque a gente sempre posta fotinha legal e coisa legal lá no Instagram, tá bom, gente? E se você percebeu, a gente tá com um editor novo. Então deixa aqui o feedback aqui embaixo. Que a gente adora ver o que vocês estão achando. O que vocês estão achando, entendeu? Comenta o que vocês estão achando da edição, né? Do nosso editor e tudo mais. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima, galera. Falou.